Olá e bem-vindos a mais um vídeo-blog de eliteapresários.com. Hoje perguntamos como podemos tornar as reuniões de ponto de situação mais eficazes e mais rápidas. Até já! Olá, então hoje falamos sobre reuniões de ponto de situação. Todos sabemos, e espero que tu também saibas, que as reuniões de ponto de situação são fundamentais. E quando falo de reuniões não tem que ser necessariamente físicas, pode ser via Skype, pode ser via Zoom, o que vocês acharem por bem, mas as reuniões de ponto de situação muitas das vezes acontece que se alongam no tempo e uma coisa que seria em 10, 15 minutos às vezes são 2 horas e estão alguns dos elementos também parados ali na reunião, que já não têm envolvimento e a reunião continua a ser feita. E, vou só tirar aqui os óculos, e a verdade é que as reuniões, existe uma técnica que podemos tornar as reuniões de ponto de situação muito mais eficazes e sobretudo muito mais rápidas. E é uma coisa mesmo, mesmo muito simples, é tão simples quanto vocês ficarem em pé. Ou seja, fazerem a reunião de ponto de situação em pé. Isto é algo que é muito feito em uma metodologia chamada Scrum, mas que pode-se transportar pequenos bits da metodologia para os vários momentos que nós temos na empresa. E a reunião de ponto de situação é uma delas, vocês podem fazer em pé e se fizerem em pé as pessoas, ah, e atenção, uma regra muito importante, é em pé mas não vale encostar ao móvel ou à parede ou seja for, não, tem que ser literalmente em pé. Mas pode-se estar a perguntar, ah, mas se for via Skype, se é via Skype, em pé, ou seja, estás no Skype mas estás em pé. E, portanto, vou só ver aqui uma coisa que uma notificação é tal coisa que desligue a telemóvel quando fazem estes vídeos, um erro. Bom, estava eu a dizer que a reunião de ponto de situação pode ser feita em pé e tentei ser o mais sucessivo possível, ou seja, numa reunião de ponto de situação vocês devem querer saber o que é que já foi feito, o que é que está para ser feito ou o que é que está planeado para ser feito e quais são as dificuldades existentes ou os desafios existentes para que se possam ser vistos e assim ultrapassados. Se vocês reduzirem as reuniões de ponto de situação a três perguntas e se fizerem em pé vão ver que as reuniões de ponto de situação tornam-se muito mais rápida e assim vocês tornam também uma organização muito mais eficaz. Ah, mas pode-se estar a perguntar, ah, isto mas é válido em todas as áreas da empresa? Sim, é válido em todas as áreas da empresa. As pessoas em qualquer reunião de ponto de situação, seja comercial, seja financeiro, seja de pesquisa e desenvolvimento, seja o que for comercial, seja o que for, podem ser feitas em pé. Isto principalmente para as reuniões que vocês sabem que historicamente estão sempre a ser estendidas mais do que deviam, ok? Por isso preocupem-se em tornar as reuniões mais esportivas e espero que tenham gostado mais desta ideia, mais esta sugestão para as vossas empresas. Peço segura pelo som mas estamos aqui em Durango e agora acabaram de passar alguns caminhos diretrizes. Bom, espero que tenhas gostado e se ainda não pesquisaste o nosso podcast Elite Empresários, podes ir ao iTunes, se tens o iPhone, iTunes e faze-te lá o download do podcast e ouvir assim, ouvir assim estas ideias, estas sacadas, estas sugestões empresariais que podes ouvir assim em modo offline, fazes o download e ouves e não precisas estar a ver o vídeo, é muito mais eficaz. Por outro lado pode ir a EliteEmpresários.com, registra-te lá porque dentro de em breve vamos ter um mini curso que vamos oferecer, não é vender, vamos oferecer e que poderá fazer alguma diferença ou muita diferença na tua empresa, ok? Por isso espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito KI. Tchau! Até à próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON